Boa noite a todos e a todas. 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 Boa noite a todos e a todos. em outros meios, na televisão. Então, quem quiser assistir o que já ocorreu, vai ter acesso, está gravado. Nós já tivemos palestra, a primeira foi o cérebro, o estudo do cérebro, como que a gente entende o mundo e o próprio cérebro. Depois foi uma palestra sobre robótica. Depois nós tivemos uma outra palestra que tratava a questão da luz, desde o entendimento da luz até o tratamento e prevenção do câncer. A última foi sobre a água, o impacto e a questão da gestão dos recursos hídricos. E hoje a gente tem o imenso prazer de receber o professor Marcelo para ver esses aspectos históricos e como que a gente, a nossa origem, como que nós estamos aqui e como que a gente continua se inserindo no contexto global. A origem está num contexto global e o futuro também. Então, muito obrigado, Marcelo. Gente, boa noite. Eu que agradeço também a presença. Precisa todo mundo ouvir direitinho, está sendo gravado. Eu que agradeço o convite também de estar participando aqui desse grande ciclo de palestras e de conhecimento abrangente que a gente tem aqui. Os vários profissionais que trabalham na cidade de São Carlos, muitos deles não são nascidos aqui, mas vêm trabalhar aqui, acabam adotando São Carlos como cidade para o resto da vida, que é o meu caso também. Eu sou de Araraquara aqui, do ladinho. Então, a gente tem trabalhado muito na região. Para quem não me conhece pessoalmente, que meu nome é Marcelo, que está ali, meu nome, meu laboratório aqui. Na realidade, é o laboratório que a gente trabalha lá na Universidade Federal de São Carlos, laboratório de paleontologia, ou paleoecologia e paleoiquinologia. São nomes difíceis, mas isso tudo passado. Então, é uma maneira da gente tentar entender o que aconteceu antes para estar entendendo o presente e poder compreender também o futuro. Então, nós trabalhamos muito com materiais que a gente considera aquilo que é fóssil. Mas o que será que é fóssil? E a gente começa, assim, primeiramente pensando de onde nós viemos para poder entender o que a gente tem hoje. E o nosso trabalho resultou numa grande exposição que tem hoje no Museu da Ciência. Alguém já visitou a exposição aqui? Os dinossauros que tem aqui? Aqui é o lado da parede, aqui, né? Acharam legal? Esses bichos, tudo que está aí do lado, pelo menos 90% deles, estavam na nossa região, hein, gente? Inclusive, o bichão que está lá, o esqueletinho dele lá, já habitou São Carlos. Inclusive, a nossa região... Talvez ele não tenha morado aqui, mas ele passou por aqui em busca de água e foi morrer em algum canto. A gente não encontra os ossos dele, mas a gente encontra pegadas. E são essas pegadas que é o objeto de estudo nosso aqui da UFSCar. Daí eu começo falando sempre assim, né? Da onde a gente vem? Alguém conhece aquele serzinho lá? Você conhece aquele menininho que está ali? Nunca viu? Ah, vale a pena assistir, é um filme bonitinho. Como é que chama aí? ET. ET não é um ETzinho? Com aquele zaião esbugalhado, com aquela luzinha na ponta do dedo. Aí ele está pensando assim, de onde a gente veio? Você sabe de onde você veio? Na barriga da sua mãe, né? E antes, como é que aconteceu a coisa toda aí? Antes que eu digo, sabe aquele pozinho que você vê quando você abre a janela e tem aquela luz do sol batendo assim? Tem um monte de pozinho? Você bate na cama assim, vai empoeirado, vai um monte de coisinha no ar? Então, aquele pozinho, sabe o que é? Poeirinha, não é? E essa poeira toda que a gente fala, é uma poeira que se originou numa grande explosão que teve, deu início a esse universo todo cheio de estrelas que a gente vê à noite, não é? Depois disso, outras estrelas começaram a se formar, inclusive o nosso sol, não é? Mas antes de ter o nosso sol, alguma estrela que estava por aqui, ela explodiu. Explodiu. E lançou um monte de partículas no espaço que hoje formou o planeta Terra. Essa mesma poeirinha que a gente vê aí, é uma poeira que estava no espaço. E foi aglutinando, 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 até formar o planeta Terra. E todas essas partículazinhas que estavam lá naquela estrela que explodiu, hoje, sabe onde é que está? Vou até falar uma coisa para vocês. Você veio das estrelas. Sabia que vocês vieram das estrelas? Não estou falando que você veio de outro planeta, não é alienígena, viu gente? Vocês não são alienígenas. Mas a nossa origem é alienígena, credo? É de fora da Terra, não é nem da Terra, não. As partículas que estão na gente, o elemento carbono, sabe aquele elemento químico presente na tabela periódica? Ele surgiu aí, no meio do espaço, no meio das estrelas. E essas estrelas, depois que condensaram para formar os planetas ao redor delas, tudo mais, inclusive a Terra, aglutinou esses pedacinhos de pó do espaço, essas partículas do espaço. E o carbono, o hidrogênio, o oxigênio. E tem um que é bem legal, que tem no núcleo da Terra e tem no núcleo das estrelas. De vez em quando cai assim, você vê um brilhozinho no céu. Alguém já viu um brilhozinho no céu? Que tem que fazer pedido, aquelas coisas assim, não tem? Não é? Você faz um pedido, não cai em cima da minha casa, que não quebra tudo. Aquelas estrelas cadentes, aquilo lá, às vezes tem umas de ferro. Mas de onde vem esse ferro? Do núcleo das estrelas. Onde é que tem ferro hoje? Na gente. Não tem ferro na gente? Tem? Você não precisa comer feijão para ter ferro, para continuar tendo ferro no corpo da gente? Tem ferro na gente, não tem? Está no sangue. Opa, literalmente está no sangue. Então a gente começa a nossa origem aí no espaço, tá? As partículas se aglutinam, começam a juntar, formam os planetas. No meio dessa partícula, dessa poeira toda que chegou até a Terra, começou a formar os seres vivos, né? Os primeiros organismos, mais primitivos. E depois eles vão evoluindo, vão mudando de forma, né? Alguns vão morrendo, vão desaparecendo. Outros vão sofrendo mutações, vão dando origem a outros seres, né? Então, só para lembrar aqui, os elementos químicos que a gente conhece, da tabela periódica, que vocês estudam em química e odeiam, tem que decorar, né? Aquelas coisas assim, vocês que estudam química, não é? Tem que decorar, aí você começa assim, a fazer frasezinhas para tentar guardar esses nomes. Mas todos os elementos químicos que estão naquela tabela periódica, né? Da química que a gente vê, tudo aquilo lá nasceu numa estrela. E a gente tem no corpo da gente. E aí, o mais legal também, é que durante a evolução do planeta, cometas que estavam vagando pelo espaço, eles caíam na atmosfera da Terra e chegavam até aqui, à superfície, tá? Trazendo água, água. 30% da água que tem na Terra é de origem de cometa. Aí, se a gente for pensar, o que mais tem no corpo da gente? Água, não é? Água. 30% dessa água que está no corpo da gente é de cometa. De novo, estou falando que você é alienígena, você veio do espaço, veio de cometa. A água que veio do espaço, está na gente, também veio de cometas. Não é legal? Então, poxa, a gente tem uma origem espacial, a gente tem uma origem lá de fora, mas agora a gente está com o pé no chão aqui, né? Pé na Terra, tá? Então, daí a nossa primeira origem. Evoluímos dos seres mais primitivos, chegando ao ser humano, né? Não essa coisinha linda que está aí, mas isso que representa a população, não é? E a nossa espécie, como é que ela é chamada? É o homo sapiens sapiens, é o homem sabido mesmo, né? Porque tem aqueles mais primitivos, com aquelas testas bujudas, assim, né? Que começa lá na África, os australopitecos, aquele homem de Nendertal, não tem aquilo lá? Aí chega até a nossa espécie, a gente começa a pensar e começa a falar, de onde a gente veio, de onde a gente vai, o que a gente vai usar, né? Como é que nós vamos sobreviver nesse planeta, não é? E aí, então, os cientistas começaram a tentar entender o passado. E para entender o passado, sabe que a gente precisa entender o presente, não é? Então, se a gente conhece o presente, a gente vai entender o passado. Ah, como é que uma galinha anda hoje, né? Ciscando o chão, tal. Será que uma ave do passado também fazia da mesma maneira? Provavelmente sim, né? Então, a gente tem que começar a entender os bichinhos de hoje para compreender os bichinhos do passado. Então, a ciência da paleontologia surgiu para compreender o passado. É a ciência que estuda os seres vivos que já não existem mais, né? Os seres que já estão extintos, muitos deles, tá? Como essas conchinhas, como esse bichinho aqui. Sabia que esse bichinho aqui é ancestral da barata? Viu, moças, que vocês gostam de barata? Vocês não gostam de barata? Não é? A barata surge de animais como esse tipo aqui, que eram animais marinhos, eram os trilobitas, né? Famosos trilobitas. Eles evoluem até chegar o dia de hoje. Olha que legal isso aqui. Alguém conhece qual que é o nome de um pinheiro que tem lá no Paraná? E aí, de vez em quando, a gente come o pinhão dele lá. A pinha, né? Como é que chama lá? É da Araucária. Ah, Araucária. A Araucária tem hoje, não tem? Essa aí tem 160 milhões de anos. É pra caramba, né? 160 milhões de anos. Puxa, mas como é que a gente sabe a idade disso? Da folha que está aqui numa rocha? O que a gente tem hoje? Alguém assistiu Jurassic Park? Assistiu Jurassic Park? Que tirava o negocinho do pernilongo lá pra fazer o DNA, pra criar dinossauro, né? Se fosse hoje em dia, ia tirar a dengue do pernilongo, né? Pra ver se cria o que... Mas tirou, então, o DNA do pernilonguinho na época lá pra fazer o dinossaurinho, aquelas histórias todas. Inclusive, gente, vocês sabiam que agora, acho que em agosto, vai lançar o Jurassic Park 4. Tem um, dois, três, quatro já, hein? Vai ser bem legal isso aí. Vai estar com os dinossauros diferentes. Lembra do Velociraptor, aquele que saia correndo? Largava as panelas pra trás lá, caçando. Nunca o ser humano viu um dinossauro de perto, né? Só esqueleto, só algumas coisas aí que eles deixaram, né? Aí a nossa baratinha. Sabe de onde que é essa baratinha? Lá do Ceará. 120 milhões de anos. A baratinha cearense é essa aí, né? Olha lá que bonitinho. 120 milhões de anos. É a mesma coisa do que tem hoje, né, gente? Olha lá, com as duas anteninhas, aquelas perninhas cabeludas que vocês gostam de ver. Quando sobe na gente, assim, dá repio, né? Tem isso aí. Barato tem um bicho ingrato. Você dá uma chinelada nela, o que acontece? Ela se arrastando, estribuchando, mas se arrastando, né? Se esconde no primeiro buraquinho escuro que encontrar e larga um ovo. E daquele ovo nasce um monte de baratinha. Mas nem assim a gente consegue eliminar barato. Vai ser o último ser a existir no planeta, será? Enfim, né? Mas ela existe desde milhões de anos. Esse daqui é parente de uma estrela do mar, também de milhões de anos. Então, olha quanta coisa pode se preservar, né? No meio das rochas. Mas como é que foi parar no meio das rochas? Parece que alguém abriu uma rocha assim, enfiou o negócio, fechou de novo? Isso aí era o quê? Era sedimento, areia, argila, né? Que foi endurecendo. Se o bicho morreu por ali, acaba apodrecendo a carne, fica o esqueletinho, fica as partes mais duras dele ali, sobra, né? Que nem é o caso desse negócio aqui. Isso aqui são ovos de dinossauro. E olha a felicidade daquela mocinha ali, ela é americana, ela está estudando um negócio bem interessante. Estão nas caixinhas ali. Quem acha que é aquilo? Parece o quê? Pode falar, é isso mesmo. É o que você pensou. É aquilo que a gente faz... Hã? Eu, hein? Eu não... O meu não é parecido com o pão, é outra coisa assim. O que você elimina todo dia? Eca, né? São cocôs petrificados. Olha que pelotão. Esse aqui é bonitinho, esse aqui ele dá um rodopio ainda assim, ele faz, né? Aquele negocinho assim. São fezes petrificadas. Sabia que cocô petrifica? Você vê um cocôzinho de cachorro que você não recolhe de um dia para o outro, fica lá uma semana, você esquece, né? Fica branco, não fica? Aquele troço lá você chuta, aquele troço está duro. Literalmente é um troço duro, né? Se aquilo for levado pela enxurrada, cair dentro de um lago, de um rio e sofrer um processo de mineralização, de endurecimento lá dentro, ele petrifica. Depois de passados milhares, às vezes milhões de anos. É o mesmo processo de pedra no rim. Alguém tem pedra no rim aí? Pedra na vesícula, pedra não sei aonde, né? Você engole a pedra? Você come pedra? Você é galinha agora? Fica ciscando mesmo, né? Galinha põe uma pedra, né? Embole. Tem um cara lá em Franca, lá, que ele matou uma galinha uma vez, foi lá, limpou. A hora que ele estava comendo a galinha, foi ver a moela, tinha uns negocinhos brilhando dentro da moela, assim. Aí ele levou para avaliar, para um cara ver o que era aquilo, aquelas coisas brilhando. Era diamante. A galinha tinha achado diamante no terreiro, ele queria ressuscitar a galinha para ver se achava mais, mas já era... Comeu, né? Mas essas coisas acontecem, gente. Está vendo quanta coisa que a gente tem? Ah, a criançada adora esse cara aqui. Qual que é o nome dele? Você assiste aí? O Barney, exatamente, né? Olha lá, que bonitinho. Ama você, ama não sei o que, né? As coisas meigas de dinossauro. Mas o dinossauro está no popular, né? A criançada adora os bichinhos, principalmente aqueles bonzinhos, né? Vai ficar de frente lá para um tiranossauro rex, já pensou? Aliás, do Jurassic Park 1, né? Vocês viram lá? Qual que é a primeira pessoa que o dinossauro come? Quem que era? Hã? Vocês lembram lá do Jurassic Park 1, que o dinossauro vem correndo atrás, assim, pá, pá, pá. Aí abre uma casinha, o cara está lá sentado na privada. É um? É o primeiro. Advogado, exatamente, né? Foi o advogado que ele comeu. Foi o primeiro, ele escolheu a dedo, né? Esse aqui é o outro dinossaurinho, que bonitinho, tá? Hã? É o primeiro. E era o advogado ainda por cima, né? Olha lá. E como que se encontra, então, o material que a gente trabalha? No meio das rochas. O bicho, o que que é? Saiu correndo e grudou na parede, lá é isso? Isso é um paredão, assim, cheio de ossos, né? Que, na realidade, era fundo de um lago. Depois de milhões de anos, isso aí secou, endureceu, virou pedra. Aí, a erosão comeu um lado, apareceu uma estrada. Geralmente, a estrada, quando vem passando estrada, assim, para Rio Preto, indo para Rio Preto, tem muitas estradas, né? Que são abertas lá no meio, tem que tirar as rochas do caminho. Às vezes, aparecem ossos, né? Ali, em Rio Preto mesmo, coisa de dois meses atrás, estão fazendo um supermercado no centro da cidade. Que nem o nosso mercado municipal aqui, o Rio, né? Ao lado. Lá, também, em Rio Preto, tinha uma área grande, né? O Rio ao lado. Aí, de repente, o cara pega a máquina para quebrar as pedras ali, para fazer a pavimentação do supermercado. Aparece um negócio branco, desse tamanho, no meio da pedra, assim. Um osso de dinossauro. O cara guardou. Nós fomos lá, recolher aquilo lá. Está aqui em São Carlos, aquele osso. É grande, bonito. É um osso desse braço aqui, daqueles dinossauros quadrúpedes. E a gente vai trazer para o museu, em breve, aqui. E nós vamos botar no espacinho aqui para a exposição. Legal o osso, viu? Bem bacana mesmo. Vale a pena. É parecido com esses ossos aqui, ó. Ó o sujeito trabalhando ali, naquela margem ali. Olha aí, quanta coisa, então, se fossiliza. Crânios de dinossauro. Muita coisa a gente tem, né? No registro. Ovos. Olha lá, o pesquisador trabalhando, arrancando os ossos, né? De dentro da rocha. Que foi argila um dia, que foi areia um dia, né? Desde piquititico até grandão. Esse aqui é o tiranossauro rex, olha lá. Esse aqui é um psittacossauro. É um dinossauro do tamanho de um piriquitinho, assim. Mildinho, né? Esse dá para criar em casa, né? Vai criar esse aqui em casa, que eu quero ver. Come o cê, né? Come o braço, come tudo, olha lá. Tá? Então, a gente falou geral. E em São Carlos, como é que era? Se vocês lembram aí da geografia, né? Da escola e tal. Vocês lembram de geografia? Esqueceu já, né? A geografia. Mas não tinha uma época que os continentes estavam todos juntinhos? Não é? Os continentes estavam todos juntinhos. De repente, os continentes quebram, um vai para cada canto. A África briga com a América do Sul, aqui não se vê mais, né? Porque a África estava juntinha aqui da América do Sul. Os continentes começam a se separar, tá? Então, antes disso, antes dos continentes se separarem, a gente estava aqui em São Carlos numa situação parecida com essa daqui, ó. Todos os continentes, a América do Sul e a África estavam juntinhas, tá? E aqui, o Estado de São Paulo no Brasil e essa área em cinza. Sabe o que é essa área em cinza? Aqui na nossa região, em Araraquara e São Carlos, ela aparece ali uma faixinha que corta o Estado, tá? É o tal do Aquífero Guarani. Alguém já ouviu falar do Aquífero Guarani? Aquífero Guarani é da onde a gente vai tirar a nossa água, se secar a água de cima, tem lá embaixo? É, não é bem assim. Tem que tomar cuidado, que não é o rio que está passando lá. É um monte de rocha. Sabe essa rocha que vocês têm aqui, embaixo dos seus pés aí, ó? Essa quadradinha? Essa aí é o tal do Aquífero Guarani. É essa pedra aqui, ó. Essas quadradinhas. Só que embaixo de nós, ela está aqui, a mais ou menos uns 100, uns 200 metros, né? Abaixo desse subsolo. E ela está próxima à superfície de alguns pontos. É onde a gente aparece, é onde aparece isso daqui. E a mesma areia de um deserto, tá? Que existia na nossa região, maior deserto de areia que já existiu aqui. Dunas e dunas imensas, tá? E nessas dunas andavam dinossauros, certo? E nesse ambiente todo, depois que endureceu, virou pedra, tá? E ele ficou soterrado embaixo do subsolo aqui, ele começa aqui na nossa região, se pegar uma linha assim, ó, ele vai aparecer de novo, ele vai estar por baixo do subsolo e vai aparecer lá na Argentina, tá? De tão grande que é esse negócio. Ele começa lá em Minas Gerais e vai aparecer de novo lá no Uruguai. Então, é uma grande, um grande acúmulo de rocha que a gente tem embaixo dos nossos pés. É esse aí que é o Aquífero Guarani, né? Bem na superfície aqui em São Carlos e mais enterrado, onde é essa ponta aqui do estado de São Paulo, né? Tudo isso daqui pertence ao Aquífero Guarani, então, ó, essa grande área do estado. Então, a situação nossa era essa daqui, gente, ó, tá? Nesse mapa, no Índia aqui, América do Sul e África estavam juntas. Esse miolinho amarelo era a região do deserto. Era tão grande, tão grande esse continente, que a umidade do oceano não vinha, não chovia, secou, virou desertão de areia, gente. Hoje tá assim, né? Hoje nós estamos separados da África, mas antes tava assim, ó, de mãozinha dada. E ainda, por ano, a África separa da América do Sul uma média de 4 centímetros. Então, se você quiser ir pra África, você vai logo, que vai ficar mais cara a passagem, né? Porque tá separando, cada ano que você deixa, ela vai ficando 4 centímetros mais longe, já pensou? Né? Então, continua separando. Nossa situação era essa. Os bichinhos estavam aqui, só que passavam uma necessidade tremenda, né? Deserto, cheio de bicho. O que eles iam fazer? Ah, tinha uns insetinhos que voavam aí, alguns bichinhos comiam insetinho. Tinha uns mamíferos em tamanho de um ratinho que tava por aí de vez em quando, os dinossauros vinha e comia. Mas pra beber água, era difícil. De vez em quando, eu devia ter um pouquinho de água aí, mas era mais raro, né? Então, a nossa situação era essa. Dunas imensas de areia, que hoje é o arenito, que hoje é o aquifero guarani, tá? Era esse tipo de coisa. E os bichinhos estavam aí, ó, dinossauros correndo numa tempestade de areia, as marquinhas do pé dele aqui nessa areia. Opa! Então, começa por aí. Esse bichinho viveu aqui, é São Carlense, era Araquarense, São Paulino e tudo mais. Por entanto, eu não sei se era, né? Mas, enfim. Deu ser palmeirense? Não. Esse bichinho aí. Né? Esses aí também. Então, são vários tipos de dinossaurinho que a gente tem na nossa região. Uns comiam carne, outros comiam planta. Eita, mas comer planta no deserto, como é que faz? Ué, hoje não tem o camelo lá no deserto? Ele não come planta? Consegue sobreviver. Não come muito, mas vai longe, né? Consegue. E aí, só um esqueminha de como que essas pegadinhas que eles deixaram, fica preservada. Nessas pedras que a gente tem aqui do lado, né? Que é o arenito Botucatu. Botucatu porque está a Serra de Botucatu, onde tem bastante dessa pedra, né? E hoje, a gente trabalha com ela, olhando da seguinte maneira. São placas e placas de acúmulo de areia. Quando isso virou pedra e bate num nível ali e abre, às vezes dá sorte de se achar o lugar onde ele andou, onde ele caminhou. E fica um buraco. É a depressão, é a pegada, né? Às vezes, a parte de cima da pegada destaca também de onde ele andou e fica um cucuruto. Assim, um orrinho, né? Se a gente for ver a exposição, dá para ver isso. Dá para ver a pegada, tem uma laje lá que tem isso. É o buraco e a outra é a alto relevo. Por quê? Porque é a pedra que foi tirada dali de dentro. Então, tem as duas partes da pegada do animal. É bem legal, né? E aí, são alguns exemplos de pegadas. Com três dedinhos, está vendo? Três dedinhos. Isso aqui também. A pedra foi lapidada em volta, né? Sabe onde é utilizada essa pedra? Aí, vocês já têm um exemplo aqui no museu. Onde mais a gente usa essas pedras aí? É o arenito. Onde os bichinhos andaram. Onde mais? Alguém já foi na catedral ali? Já viu o revestimento da catedral em volta, do prédio da catedral, os pilares? É tudo dessa pedra, tá? As calçadas aí, algumas delas que não têm cimento, também são dessas pedras aí. É o do arenito botucatu. Ué, mas não era areia que nem essa daqui, onde os dinossaurinhos andavam? Sim. Só que depois que aconteceu aquela quebra, que os continentes se separaram, a África e a América do Sul se separaram, veio um magma, aquela lava de vulcão, veio subindo, veio subindo e espalhou por cima do deserto. Espalhou por cima do deserto e veio endurecendo a areia que estava por baixo. Dessa maneira. E ele foi esfriando depois. Sabe o que virou? Essa lava do vulcão que esfriou? Vocês usam para construção. Todo mundo usa para construção. Aquela pedrinha preta, a pedrinha britada, que é o basalto. Para a lava do vulcão que veio por cima, recobrir o deserto. Hoje a gente usa, sai da pedreira Bandeirantes, inclusive, aquela pedrinha preta, para usar para construção. É a lava do vulcão. Então, você pode dizer que teve o maior deserto de areia da história do planeta em São Carlos, o maior derrame de lava magmática, não de erupção de vulcão. Não é aquele vulcão que é assim, que sai da boca do vulcão. Foi uma quebra, uma trinca mesmo, que veio derramando lava por cima do deserto. Foi o maior evento de magma desse tipo da história do planeta. Olha quanta coisa grande a gente tem em São Carlos. Não é Itu, mas tem bastante coisa. Itu, que é tudo grande, não é? Orelhão de Itu, aquelas coisas. Aqui, o nosso deserto foi maior. Aí, depois virou isso. Depois que aquela lava toda veio por cima, endureceu as dunas de areia, né? E virou a tal do arenito Botucatu. Aqui é uma pedreira, lá em São Carlos, de onde tira para a pavimentação, está vendo? Ops, desculpa ali, né? Para a pavimentação. Eita, olha lá, foi rápido, né? E volta aqui. Tira, então, aquelas pedras para usar para a pavimentação. Olha aqui, olha. Nas calçadas. Opa, então quer dizer que nas calçadas tem pegada de dinossauro? Tem, tem pegada de dinossauro. Porque saiu daquela pedreira, que era a duna de areia, que endureceu. Olha aí, pegada de dinossauro nas calçadas. Isso aqui é em São Carlos. É, desculpe, era Araraquara. Não foi o cachorrinho que deixou no cimento. Era pedra de arenito, tá? Então, não foi o cachorrinho. E a criançada adora procurar as pegadas nas calçadas. Isso aqui é um colégio lá em Araraquara. A gente saia em volta do colégio e a molecada ficava desenhando no chão, né? Parecia que estava inventando, mas não estava inventando. Era a pegadinha do dinossauro que estava ali. Eles só contornavam com giz para ver os dedinhos do bicho, como é que era e tal. Olha lá, a felicidade do menino ali. Vendo uma pegada de dinossauro. Pensar que o bicho pisou naquele lugar que ele está apontando ali, não é legal? Hoje, sabe o que tem no lugar dessa pegada? Um poste de sinalização. A prefeitura de Araraquara plantou um poste bem aqui, assim. Fala sério, que tanto lugar para enfiar o poste, mas enfiar dentro da pegada, né, gente? Meu Deus do céu. Aí usa para exposição, lá no Colégio Objetivo, lá em Araraquara também. Criançada curte para caramba. E sabe, eu conto uma historinha legal. Sabe quem que descobriu essas pegadas aqui? Hein, São Carlos? Ah, uma coisa importante, gente. O ano passado, é o ano passado, é o ano retrasado agora, né? Em 2013, fez 100 anos, ou seja, em 1913, então, fez 100 anos da descoberta da primeira pegada fóssil na América Latina. A primeira pegada fóssilizada, encontrada, foi em São Carlos, em 1913. Então, fez 100 anos dessa descoberta. A primeira da América Latina, que legal. Aí, ela está guardada lá em São Paulo, no Instituto Geológico lá em São Paulo. E um pesquisador italiano, que está aqui meio com cara de cangaceiro, né? Aquele chapéuzinho ali e tal. É um padre italiano. Ele veio para o Brasil e viu que essa pegada estava lá guardada, quis descobrir de onde que era. Veio chegando, veio chegando, veio chegando. Chegou em Araraquara e achou um monte de coisa. É esse cidadão aqui, ano passado, ele deu uma palestra aqui. Não é o padre Quevedo, hein? Não é o padre Quevedo. Parece, né? Aquele que dá medo, assim, né? Padre que medo, né? Não é não. É o padre Quevedo. Esse aí é o padre Giuseppe Leonardi, tá? É um italiano, realmente, missionário. Passou 10 anos no Brasil, de 76 a 86. Foi quando ele descobriu as pegadas andando por aí. Diz que foi uma dor de dente que ele teve, sabia? Ele chegou até Araraquara, deixou a bagagem lá no hotel, lá. Mas deu uma dor de dente violenta no coitado. Porque ele foi a pé para a faculdade de odontologia para tratar dos dentes. Por 10 anos ele esqueceu da dor de dente. Porque ele achou tanta pegada no caminho, tanta laje com pegada, que os dentes dele estão pretos hoje. Você dá risada, fica preto, assim, né? Vai perder os dentes. Mas é, com 76 anos, faz rapel. Sabe o que é isso? De pregar aqueles negocinhos na parede, amarrar com a cordinha e subir na montanha? Eu não troco nem antena, mas ele vai, ele sobe lá. Montanha, com 76 anos, lá nos Alpes Suízes, sei lá onde. Fala sério, né? E ele aparece em vários locais. Essa foto dele é legal, que você pode ver lá, né? O Crucifixo, os papas lá e os dinossaurinhos lá atrás. Ele adora dinossauros, ele botou os dinossaurinhos lá. E ele sai em vários, isso aqui é um livro americano, onde ele tem um trabalho lá falando de São Carlos, aqui é Itália, né? Aqui a gente tem São Carlos, Rio de Janeiro, Araraquara. Ele coloca São Carlos para o mundo. Por isso que eu falei para vocês que o nosso patrimônio tem um valor mundial, científico, cultural e eu acho que turístico também. Que a gente tem que aproveitar tudo que tem, né? Para mostrar o que a gente tem de melhor. A gente tem o futebol bom? Não tem o carnaval bom? Não tem um monte de coisa legal? A gente tem a ciência ótima também, né? E ciência de ponta em São Carlos e pesquisa de base também nas universidades que a gente tem aqui. E o legal é trazer isso para a comunidade, né? Da forma que está sendo feita. Utilizando esse espaço que a gente tem aqui, que é o Museu da Ciência, não é? Há muitas coisas que a gente produz na universidade, aparecem, né? Na mídia, aparecem em vários locais. Isso aqui é, lá em Araraquara, ainda as pegadas no chão, olha lá lá. Umas minhoquinhas que tem, andaram dentro da areia, que estão lá no chão ainda, preservadas, né? No chão, olha lá as pegadinhas dos bichinhos. Ah, legal, isso aí, quanta patinha a gente tem? Olha esse aqui. Esse aqui até brinco, né? Que é a Gisele Bündchen dos dinossauros, né? Como é que a Gisele Bündchen anda? É um pezinho na frente do outro, assim, bota um pezinho? Olha aqui as patinhas desse aqui, ó. Um quase na frente do outro aqui. Quase um modelinho de dinossauro. Essas patinhas tem dois centímetros e meio, mais ou menos, desse tamaninho assim. É ancestral das aves. Desses grupos aí, evoluíram. Desse aqui, né? Desses grupos de dinossauro, evoluíram as aves. Olha só que legal. Então, a galinha que você come de fim de semana, foi um bicho desse um dia, sabia? Toma cuidado, tá lá no Mordeu C, né? Olha aí, então, fala sério. Isso aqui é o centro de São Carlos. Os nossos alunos, às vezes, têm os trabalhos para final de curso, essas coisas. Um deles fez um trabalho legal, que é identificação, nesses pontinhos pretos aqui, são as ruas e quarteirões onde eles encontraram pegadas fósseis. Então, tem muitas pegadas. Por exemplo, essa rua aqui, Ananias Evangelista de Toledo, né? Embaixo dela ali, tem umas tripinhas de invertebrados. São as pequenas minhoquinhas que caminharam na areia e virou pedra e estão as marquinhas delas ali. O legal é que tem endereço, tem número e tem CEP também. Se você quiser trocar uma ideia, mandar uma carta para um dinossauro, tem endereço, viu, gente? Olha quanta coisa. Essa rua Riachuelo não foi por causa da pegadinha da tigre lá. Aqui embaixo da placa, na rua Riachuelo, aqui em 1693, tem uns marquinhos escuros aqui, que às vezes você fala, nossa, mas é cimento, é lasca, né? Mas ela é cimento, tem uma patinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Essa aqui tem ainda os dedinhos aqui, redondinhos na frente. Essa é patinha de mamífero, desse tamaninho, né? Uns bichinhos assim, pareciam uns gambazinhos, da época dos dinossauros, viu? Então, está vendo como ele tem endereço? Olha aí, Antônio Botelho, 643. Esse aqui é 223, é outra pegada de dinossauro aqui, ó. Aqui, outra pegada. Então, quando a gente acha uns buracos meio estranhos, agora vocês começam a andar pelo chão, olhando pelo chão aí. O problema é o seguinte, gente. Você para na esquina, olha para o chão, o que acontece? Primeiro vem aquele sujeito do lado, assim, cai do lado, O que você perdeu aí, que ajuda, não sei aquelas coisas assim. Pior foi o rapazinho que foi fazer esse trabalho em Araraquara. Ele parou lá na esquina, tinha uma tiazinha, assim, na janela, olhando para ele. E aí, garoto, o que você perdeu, que ajuda, aquelas coisas assim, né? E o menino falou, não, tentou explicar para ela o que ele estava fazendo. Ele estava tirando foto das pegadas dos dinossauros nas calçadas, nas lajas das calçadas, né? Aí ele falou que era pegada de dinossauro. Para quê, né? A tiazinha desinvestou. Mas que coisa legal, que hora que ele passou que eu não vi? É claro, né? Que hora que o dinossauro... Ela não viu, claro, né? 60 milhões de anos separa ela do dinossauro. Claro que ela não ia ver, né? Ou se ela fosse tão velha assim. Fala sério, gente. Aí, tá? Na rua 770. São Carlos está cheio. Basta olhar para o chão. Se você olhar um buraquinho, e geralmente esse buraquinho tem um morrinho, um morrinho atrás, esse morrinho é o deslocamento da areia que o bichinho faz para andar. Então, se você passa o dedo, às vezes assim... Ah, eu acho que eu passo o dedo, não tem problema. Não vão chamar de louco, mas é só uma vez, né? Passa o dedo assim. Se tiver um buraquinho, tiver um morrinho atrás, é pegar. Certeza. Se tiver uma sequência, mais legal ainda. Que aí dá para você medir o tamanho do bicho, saber a velocidade que ele estava atingindo. Saber até que bicho que era direitinho, né? Tá aí, 7 de setembro. Olha aqui as tripinhas bacanas aqui, né? Os bichinhos que andaram dentro da areia, deixaram as marquinhas aqui na época do dinossauro. Olha quanta coisa tem. Ainda na 7 de setembro aqui, outra aqui, tá vendo? Tripinha aí, cimento. Tá lá no chão. Passar lá hoje, você vai achar. Na Salum também, olha lá. Outra tripinha aqui. Né? Olha, essa aqui tem umas bolinhas ainda. Sabe minhoca quando anda dentro da areia? Dentro da terra? A minhoca vai andando e vai soltando as pelotinhas de cocô para trás. Já viram? Cocôzinho de minhoca. Alguém já viu cocô de minhoca? Nunca viu cocô de minhoca? Foi um dia de chuva, assim, elas andam naquela terra, faz aquelas buraqueiras todas e depois jogam as terrinhas para fora. Foi umas pelotas de terra duras, né? Não é dura de lá? Pensou que lá um dia vira um cocô fóssil? E a minhoquinha andando vai deixando essas pelotinhas para trás. Olha, mesma coisa essa daqui. Vai deixando as pelotinhas para trás, só que isso aqui tem 140 milhões de anos. É antigo padaná, né? Haja minhoca nesse lugar aí. Ah, Cândido Padim. Ui, essa aqui é de um insetinho, de um besouro. Da época dos nossos olhos. O besouro veio, caiu no deserto, saiu andando na areia do deserto, virou isso aqui, as patinhas dele lá na areia. Só que isso aqui é pedra, né? E a gente tem isso aí no museu. Então, todos esses exemplos dessas pegadas aí, a gente tem tudo aí na exposição, viu gente? Tá? Na Cândido Padim ainda. Olha quanta coisa. Esse é de mamífero aqui. Que meigo. Tem o pé e a mão, pé e a mão, pé e a mão. Olha lá, pé e a mão, pé e a mão. Era um quadrúpedezinho, tá? Andando ali, pegadinha pequenininha. As escalas aqui, sempre em centímetro, tá? Um, dois, três centímetros. Então, é mais ou menos três centímetros essa pegadinha. Bem pequenininha. Devia ser um bicho parecido com isso aí, ó. Os escorpiões que estavam presentes também. Tinha um monte de bichos caminhando nesse deserto. Olha que legal, tá? O que mais que nós temos? Tinha escorpião. Vou mostrar as pegadinhas de escorpião. São bonitas. Outras patinhas aqui. Olha, esse aqui andou o maiorzinho aqui e o menorzinho lá. Será que era pai e mãe, filhinho? Então, tem um monte de coisa que a gente pode chegar, né? A buscar nessas pegadas. Esse tem três dedos, ó. Um, dois e três aqui. Três dedos. Era um dinossauro carnívoro. Esse era perigoso, hein? Esse aí que corria atrás. Era o Rottweiler da época, hein? Ó. Tá vendo quanto a pegar? Tudo tá no chão ainda, ó. Três dedos também. Esse era o dinossauro herbívoro. Alguém assistiu aquele desenhinho da Disney? Lá que tinha um aladar, né? Aquele filminho da Disney. É a pegadinha dele, esse aí, ó. Aquele dinossauro. Esse já era carnívoro. Ele mordeu e matou o mamífero. Tadinho do mamífero. Ó o sanguinho ali. A criançada gosta de ver sangue também, né? Tem essa, assim. Os moleques gostam de ver sangue. Esse aqui, ó. Mordeu ele. Deixou as pegadinhas. Ó. Três dedinhos. Um, dois, três. Tá vendo quantas pegadas tem? Três de maio, dois, seis, onze aqui, né? Então, se a gente for atrás, tá lá ainda. Deixada por um dinossauro desse tipo. Olha as dunas lá atrás, né? Aqui outra pegada. General Osório, um, quatro, meia. Tem coisa, né, gente? Olha ela aí de novo. É, outras pegadas. Olha aí quanta coisa. Esse bichinho aí. Esse é o ancestral das nossas galinhas, viu? Então, quando você comer a galinha, você lembra que um dia já foi um negócio desse. Pé de galinha não tem escama? Tem três dedos, não tem? É. Bem parecido. Diz que a turma faz a experiência com galinha. Quando começa a cutucar o embriãozinho no ovo ainda lá, pequenininho o embriãozinho ainda, né? Cutuca lá, modifica o DNA dele, a genética do bichinho. Aí eles tiram um pedacinho de um DNA dele lá. O bichinho lá dentro começa a desenvolver rabo e dentes. Quase um dinossauro. Já pensou? Claro que não vinga, né? Na natureza foi extinto o bicho. Mas ele tem aquilo que a gente chama de DNA ancestral. Que se cutucar, ele começa a aparecer. Se vingar na natureza, está aí o dinossauro de novo. Já pensou? Que loucura, gente. Aí de novo, várias pegadas. Esses três dedinhos aqui são bem bonitinhos, né? São os carnívoros. Está vendo quanta coisa a gente tem? Olha aí. E, claro, depois a gente deixou aqui no museu umas tabelas com o endereço. Então, tudo que a gente encontrou, o nome da rua, o número da casa em frente, né? Quantas tinham, o que não tinham. Então, tem umas tabelinhas, inclusive fica disponível aqui no museu. Se alguém quiser, depois pode fazer uma cópia também. Sair com a tabelinha lá na escola. Vamos dar uma volta no quarteirão com o professor? Vamos lá, vamos procurar as pegadas. Aí todos os alunos somem, nunca mais aparecem. Perigoso, né? Então, tem que ficar atento às pegadas. Então, tem várias tabelinhas aí só para dar um exemplo. Tem alguns malucos que ficam redesenhando ainda no arenito, né? Tem louco que fica procurando pegada. Tem mais louco ainda que desenha? Olha lá. São um caro lá em sí, que é um caminhãozinho. Essa pedra é dura. Que paciência que o sujeito teve para desenhar, né? Olha lá. E ainda tem, 89 lá, está vendo? Tem até data isso aí. Vai virar um fóssil o dia. Aí, vem a questão, preservação desse patrimônio, né gente? Muita gente troca a calçada e bota cimento no lugar. Então, se isso for acontecer um dia, se vocês souberem de um vizinho que está lá, ao invés dele jogar fora essas pedras aí, dá uma ligadinha para o museu. Ó, estão trocando a calçada lá perto da minha casa e tem essas pedras. De repente, tem pegada lá importante que a gente pode recolher para o museu, para não jogar fora, porque muitas vezes vai para o lixo isso, vai como entulho, né? Vai embora. E sabe que essa pedra é ótima para molar faca, viu? É excelente. Você tem um pedacinho lá, pode ver que as faquinhas ficam maravilhosas. Lá na coleção nossa, lá na UFSCar, elas estão do lado de fora do prédio. Não cabe no prédio, tanto aqui tem. E tem umas pegadinhas lá. Aí, as guardinhas noturnas, não é que eles ficam chupando laranja e maulando faca lá? Achei um monte de risco, assim, perto das pegadas. Eu queria matar o homem, né? Porque você vai arriscar a pegada, pô, 140 milhões de anos. Aí, nós cercamos as pegadas. Agora, ninguém faz mais nada. Aí, de novo, as tripinhas. Essa aqui está aqui no museu, ó. Essa aqui, a história dela é legal. Ela estava numa rua lá em Araraquara e a tiazinha lá ficou olhando a gente, olhando aquilo, né? Estava no chão. Ela falou, ah, deixa a gente levar. Se vocês pousarem outra no lugar, pode. Ah, então, tá bom, né? Nós fomos lá, recolhemos ela lá. Só que ela é grande, desse tamanho, assim, pesada pra caramba. Aí, a gente colocou duas no lugar. Lá numa rua lá em Araraquara. Ponto mal colocado. Você acha que eu sei assentar a pedra no chão? Quase, ou menos, ficou assim, um pedaço erguido, outro não. Sei lá se a velha caiu lá, deve ter trupicado a tela. Porque era bem na entrada da garagem dela. Mas, nós recolhamos. Está aqui no museu, viu? Está aqui. Essa aqui é linda, gente. Depois vocês vão ver lá no museu, tá? Olha, os insetinhos. Olha, quanto bichinho que andou nessas areias? Quer ver? Besourinho, né? Besourinho ali. Esse aqui é besouro. Esse aqui é escorpião. Tinha escorpião de deserto na nossa região. Os escorpiões grandes até. Tem uns que faziam curva. Olha que bacana esse aqui, ó. Deixou o rabinho marcado na areia e fez a curva ainda. Escorpião, gente. Escorpião desse tipo de deserto. Tinha aqui na nossa região, no deserto, hein? Ó. É ele, é o desenho dele que bonitinho. As marquinhas que ele deixou, aqui é a marquinha do rabinho dele, quando eu punhei. E, ó, tinha os escorpiões bitelos. Hoje, no Brasil, os maiores escorpiões são desse tamaninho, né? O amarelo, aqui o pretinho. Esses bichão aí, eram maiores que a caneta, que assim, os bichão grandes, viu? Pensou os dinossauros saíram correndo dele. Mamífero. Olha que legal. Olha isso, ó. Gente, olha a história. Olha a história. Pegada de mamífero, está vendo? As bolotinhas aqui. Na areia que virou pedra. Pegada de escorpião. Só que elas acabam aqui, de repente eu pisoteio e some tudo, o que acontece? Para mim, o mamífero vinha vindo aqui, o escorpião encontrou, quer dizer, o mamífero encontrou o escorpião no meio do caminho, comeu ele e depois foi embora. Olha, cadê as pegadinhas dele? Sumiram a pista do escorpião e vinha vindo aqui. O mamífero vinha vindo para cá. O sentido do movimento, ó, o morrinho está aqui atrás e ele estava vindo para cá, nessa direção. O escorpião estava vindo para cá. De repente, o mamífero come e o escorpião vai embora, alegre, mais pesado, inclusive. Ele até deu umas patadas, assim, porque as patinhas do lado de cá estão mais pesadas do que o lado de cá. Então, o bichinho ainda, ele deve ter segurado no meio do lado esquerdo ainda, escorpiãozinho. Olha quanta coisa que tem, está vendo? Essa laje não está aqui, mas tem uma bem parecida. Os pés de dinossauro são bem parecidos com os pés das aves, né? Só para a gente lembrar, então, que é um grupo primo. Você fala, qual que é o bicho mais parecido com o dinossauro? Aí você lembra lá, jacaré, crocodilo, essas coisas. Não, é ave, é passarinho. Passarinho é um dinossauro ainda hoje. Tanto que ele está, a ave atual, ela está num grupo que a gente chama terópode. Terópode é pé de besta, é esse tipo de pé aí com três dedos, tá? E a base das aves aí, é a mesma dos dinossauros carnívoros. É a mesma. Olha lá as pegadinhas. Está vendo, gente? Quanta coisa. Vocês nunca viram pegada no chão? De dinossauro, pelo amor de Deus. De cachorro, de gente, a gente vê, né? Olha lá. Essa aqui, olha quantas. Várias, várias. Olha essa aqui que bonitinha, dá para ver os dedos ali. Não é igualzinho o cachorro de hoje em dia? Só que esse bichinho aí é de 140 milhões de anos, né, velho, né? Bem velhinho. É mais velho que a sogra dos seis, ainda sei, né? Talvez bem antigo. Algumas, olha esse aqui, do lugar de onde saíram as pedras, né? Que usam para calçamento, está vendo? As lajes aí, ó. Só que ali, olha que legal, tem uns buracos grandes naquela pedra ali. É onde o bicho estava subindo a duna de areia. Antes de virar, pedra. E elas estão aqui, ó. Estão aqui ao lado, cinco pegadas. Aí vem aqui a importância, de novo, de São Carlos. São as maiores pegadas de dinossauro que a gente tem para o estado de São Paulo. São as maiores. Estão aqui na nossa coleção, aqui no museu. Está vendo só? Essas aqui, ó. Está vendo como a gente tem, assim, visão, é bem visto na ciência? Porque a gente tem um material muito importante para estudo da paleontologia, tá? Então, aqui as pegadas, olha como ela é grande. Essa aqui é ampliada aqui. É grande ou não é? Esse bichinho aqui, assim, quando a gente fala altura de dinossauro, não é altura da cabeça, que nem a nossa, porque a gente está de pé, né? Os dinossauros, eles caminhavam, esses bípedes principalmente, só que eles equilibravam o rabo com a cabeça, né? Então, quando a gente fala altura deles, a gente fala altura da bacia, que o bicho ficava inclinado. A altura da bacia desse bicho aqui era de dois metros, a bacia dele. Dois metros é mais ou menos isso aqui. Mas a cabecinha devia bater lá naquela parte, no teto ali. Do ventilador até essa outra parede, provavelmente era o comprimento dele, né? Então, era um bicho grande para um deserto, está vendo só? É quase do tamanho desse bichão que está aí, ó, na exposição. Olha ele aí, uma representação artística, os pezinhos dele. E detalhe, gente, vocês chegam de noite, assim, no escurinho, às vezes, no horário que não deve chegar, que amanhã fica brava? Chega, né? Com certeza. Aí você tira o sapato, vai na ponta do pé, não é assim? Dinossauro sempre andava na ponta do pé, então não ia ter esse problema. Ele sempre estava na pontinha do pé, porque era o tipo de locomoção que eles tinham, né? Então, os bichos, quando eles evoluem, eles evoluem de bichos quadrúpedes, né? Que gastam muita energia para andar, de repente, com a evolução, os bichinhos filhotes, dos filhotes, dos filhotes, vão tendo cria, e eles vão tendo filhotes com menos dedos, tá? Os ancestrais tinham mais dedos, aí os descendentes vão tendo menos dedos. Então, vai reduzindo os dedos e eles vão andando na pontinha do pé. O calcanhar fica alto lá, o calcanhar dele é que nem aqui, ó. Cachorro, você já viu o cachorro andar? Cachorro também, né? Bota os dedinhos no chão e o calcanhar dele não fica lá em cima? Inclusive, com aquele dedinho assim, que fica pendurado lá no alto, que vira, a unha faz assim, que você tem que cortar a unha, que não gasta a unha, não é assim? O cachorro também anda na pontinha do pé. Repara aí, nós não, nós andamos com o pé inteiro no chão, né? Pésão inteiro no chão. Mas aí os homens andam de pontinha quando chega à noite em casa, né? Olha lá, as pontinhas do pé aqui, deformou, olha que pegadão. Só para você ter ideia, onde estava a pegada é o carro lá embaixo, né? E, coitado, aquele carro que carregou todas essas pedras aí. Meu Deus do céu, né? Já era o carro. Então, a duna aí de novo, lá em Araraquara, só para mostrar. Aqui em São Carlos a gente tem a pedreira Migliato, a pedreira do Araújo, né? São as pedreiras conhecidas que a gente tem. Aí lá na cidade de Araci, é essa pedra aí que está lá, ó. Já viram a cidade de Araci? Então, é essa pedra que tem também lá em volta das ruas. Então, poxa vida, é o arenito, o botucatua lá, o bichinho andando. Só que a gente não tem restos ósseos, fósseis desses animais, porque era muito árido, muito seco, só tem as pegadas. E essas pegadas se preservaram como? Porque os bichinhos andaram na areia, mas não tem vento no deserto, não leva embora a pegada. De um lado, onde ele andou na duna, vai embora. Mas do outro lado, quando a areia é jogada para dentro da pegada, acaba preservando a pegada. Então, tem as marcas lá do outro lado da duna. Desse lado já foi, mas do outro tem. E os ossos dele? Pô, a gente já viu vaca na beira da estrada, quando morre assim? Primeiro vai urubu, depois seca, o sol bate, bate a chuva, bate o sol, bate a chuva, bate o sol, vai virando pó, não é? É isso que acontece com o osso em deserto. Então, a gente não tem fóssil desses bichos na nossa região. A gente vai ter lá em Monte Alto, porque lá era fundo de lago. Mas aqui não, aqui era deserto, então os ossos sumiram. A gente só tem as pegadas. E muita gente de fora vem visitar isso daqui. Centenas de pessoas de fora já vieram visitar, de fora do país, inclusive, da Itália, da Inglaterra, da Europa em geral. Muita gente vem para cá para visitar isso, as universidades. Essa é a afinada da Rua 12. Lá em Araraquara tem número, lá na Rua 12, perto do cemitério, tinha uma tão bonitinha. Outro dia eu passei lá, virou cimento. Já foi. Mas tem os dedinhos ali, marcados, preservados, é que bacana. Era um bichinho pequenininho, que nem esse aqui, meiguinho, né? Ah, isso aí é da veinha lá. Aquela que eu falei para vocês, que a gente trocou uma por duas. Bem na rampa da subida da garagem da moezinha lá. Olha aqui, a garagem dela aqui. Fala, vamos embora, tira e põe outro lugar. E ficou. Está aí no museu. Só que aconteceu um negócio depois, né? Vocês já viram a estrela cadente, né? Já viram. Faz o pedido, aquelas coisas assim. Dizem que não pode apontar para a estrela que nasce verruga na ponta do dedo, já viu isso? Não é isso? Não pode apontar para a estrela, não nasce verruga na ponta do dedo. Então, você tem que fazer cotozinho assim para apontar a estrela, tá vendo? Aquela lá, ó. Para não nascer verruga na ponta do dedo, não é assim? Fala sério. Olha lá. Um asteroide enorme, do tamanho de São Carlos, caiu na época dos dinossauros, espatifou, né? E provocou incêndio, terremoto, maremoto, tsunami, sabe aquelas coisas que a gente vê na televisão? Tudo de uma vez só, tá? E aí, claro, o negócio foi tão violento, tão violento, que levou os bichinhos realmente à extinção, né? Claro, não foi negócio desse. Se fosse um negócio desse aqui, já era qualquer coisa na Terra. Mas matou os dinossauros, né? Diminuiu, lembra aquela história? Sumiram da história do planeta. Olha lá as estrelinhas cadentes caindo, né? Os asteroides caindo lá e tal. Ele deve ter feito um último pedido. Não cai agora. Estou querendo viver, mas não é. Não deu, já era. E foi-se. Foi-se. Algumas coisas que viviam junto com eles, e a gente tem um exemplar aqui. Não, era dinossauro, pelo amor de Deus, gente. Era um réptil voador. Era um pterossauro. Isso era comum no Nordeste. No Nordeste era cheio desses bichos aqui. É porque lá no Nordeste, sabe aquela história? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, não é? Tem aquela musiquinha assim? Já foi. O mar já era, agora é seco no deserto. Mas já foi fundo de mar. Cheio de peixe. E cheio desses bichos que vinham caçar os peixes aqui no Nordeste. Eles vinham tudo da Inglaterra, sem vergonha, não é? Eles vinham lá da Inglaterra, vinham no Ceará, comiam os peixes e voltavam para a Inglaterra. Rapidinho, não precisava nem de passaporte, nada. É que a Inglaterra era pertinho da gente, assim, a África também era pertinho, não precisava andar muito. Agora está longe, agora está distante. São os pterossauros, não é? Aqui é um dinossauro carnívoro com essas cristinhas assim. Se for ver, os bichos hoje tudo tem pena, não é? Parece passarinho já. Quase dinossauro. Quer dizer, quase ave, não é? Esses bichos aqui eram quase aves. Esse era o pterossauro. Quem é esse aqui? Quem conhece? Famoso? Avestruz. Parece a Ema, não parece? Igualzinho, porque a Ema é uma ave desse grupo. A Ema é brasileira, o avestruz é africano. É o que quando separou, tinha um bichinho em comum, aí quando eles separaram, a avestruz tomou o caminho dele e a Ema tomou o caminho dela. Cada um se desenvolveu de jeito diferente, né? Você já virou a Ema no parque ecológico? Olha o bichinho sujo, né? Ele faz o cocôzinho assim, vira para trás e come de volta. Já viu isso? Isso aqui é legal, fazer isso, comer de volta. Você reaproveita os nutrientes, né? A Ema faz isso. E esse aqui, ó, está fazendo xixi. Tem ainda, né? Siriema, Ema, Tatu... Ah, é muito assim, né? Tem que ir lá para o meio mesmo, né? Porque antes você via desde aqui de São Paulo até lá, agora sumiram as Ema judiação, né? Mas pensar, a Ema anda que nem dinossauro, igualzinho. A Ema é um dinossauro, é praticamente um dinossauro. E esses aqui são fósseis de quase aves já, né? Arqueopteros e tal. E esse aqui é que legal, ó, o que ele está fazendo? Xixi, não é cocô. É xixi? Já pensou? Uma ave que... Ainda bem que passarinho voa, não faz xixi, né? Essa não voa. A ave que... Nesse tipo de ave aí, avestruz, a Ema não voa. Ufa! Pensou? Era chuva toda hora, tá? O que é isso aí? É o xixi da Ema. Desculpa, do avestruz, né? A Ema também faz parecido. É que um bicho desse, quando ele vive perto do deserto, ele tem uma estruturinha lá dentro dele, parece uma bexiga, que não é nossa. Só que bexiga é só em mamífero que tem. Outros bichos não tem. Essa é uma ave, não tem. Só que ela tem uma estruturinha que ela armazena líquido. Quando a ave dança de líquido no ambiente, ela joga fora o resto. Mas se seco, 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 ela usa isso aí como camelo. Ela atravessa o deserto, segurando a água ali, vai absorvendo a água. A água não morre, tá? A gente tinha dinossauro que fazia isso. Gente, e ó, ó o buracão que ele fez. A gente chama de urolito. É o tal do xixi de dinossauro, que está aqui na exposição. Então, foi um dinossauro que estava perto da água. Provavelmente, esse deserto nosso aqui tinha um oásis, né? Bem próximo aqui, Araraquara e tal. Ele ia lá, bebia água, saturou de água e aliviou ali mesmo, né? Aliviou no meio das pegadas e deixou isso aqui. Isso aqui é o... Não fui eu que fiz, pelo menos. É só a aguinha, né? Uma vez eu apresentei um trabalho, estou falando do xixi de dinossauro. E a professora lá no Rio de Janeiro, mas eu não entendi, não entendi. Ela falava assim, não entendi. Eu falava que era extrusão líquida. Para não falar que era xixi, né? Extrusão líquida. Ela não entendi, não entendi. Aí virou um tiozinho lá no meio da plateia e falou assim, e a senhora? É porque a senhora no urino é de pé. Deu para entender agora, né? O buraco que causa quando o líquido cai na areia, uma certa altura, escorrendo, porque era a duna de areia, sim, né? Então ele fez e escorreu. Olha lá. Essa aqui é da pedra. Essa aqui é a aguinha jogada na areia de hoje, só para ver como é que é aparecido. Então os rapazes aí fazem isso, né? Na moita, não foi atrás da moita, assim? Quem que nunca perseguiu aquela formiguinha ali no caminho, assim? Na hora de aliviar, não foi assim? As meninas, não. Catada, quando precisa fazer no mar, atrás da moitinha, esconde, né? Fica lá. Aí os óbvios ficam sem vergonha, ficam matando bichinho, não é? Fica caçando as formiguinhas. Afogando as pobrezinhas, né? Tadinho, né? Gente, é o seguinte. Se vocês têm conhecimento de alguma coisa que possa ser um ócio, possa ser uma pegada, tal, dá um alô aqui para o museu. Vale a pena, né? Porque a gente tem como preservar isso, como expor isso, como estudar isso. Aqui está o endereçozinho do museu, né? Se você desconfia, doe para a ciência. Sabe que fóssil é um patrimônio da União. A gente não pode comercializar, a gente não pode vender, né? A gente tem que tomar cuidado muitas vezes quando, assim, em Rio Claro, por exemplo, tem uma pedreira que é calcário, né? Então, tira a pedra de lá para moer, para fazer o corretivo de solo, né? Fazer o cal, tá? Só que no meio daqueles calcários tem esqueleto de bicho inteiro, esqueleto de réptil, esqueleto de uns lagartinhos lá. E esse material, quando é retirado e você leva para a tua casa com o corretivo de um bicho, você vai preso. Dá seis anos de cana, sabia? Não pode ter o fóssil. Mas se você quiser levar o saquinho de cal que ele moeu daquele bicho lá, para você jogar na tua planta, você pode ver. É assim que funciona. Então, é muito relativa à história da paleontologia brasileira. A gente preservar o material, porque você pode moer, você pode usar para calçamento, mas você não pode preservar ele como um souvenir, por exemplo. Como a gente não pode fazer isso, então, e é melhor não moer? Vamos levar para o museu, vamos levar para a universidade, né? Pelo menos tem um fim decente, né? Fica na coleção e vai ser estudado. Alguém já viu aí, ou já leu, ou já assistiu, inclusive, o filme do Sherlock Holmes? Já viram o Sherlock Holmes, que é aquele detetive que vai atrás das... Qual que é a primeira coisa que ele vai buscar quando ele tem um crime? Ele olha lá pela lupinha dele e vai buscar uma pegada, né? E aí, quem criou o personagem foi esse escritor aqui britânico, né? O Sir Arthur Conan Doyle. É que é o seguinte, quando ele era garoto, depois de velho, ele escreveu a história do Sherlock Holmes, mas quando ele era menininho, no fundo da casa dele tinha umas pedras e os cientistas viviam lá, no fundo, no quintal da casa dele, falando o seguinte, olha, essa pegada é de um dinossauro tal, ele tinha tanto de peso, ele corria a tal velocidade, ele estava sozinho, andando para o norte, não sei o quê. Ele ficou admirado de ver como que os cientistas conseguiam descobrir tanta coisa com uma pegada de um dinossauro. Aí, o que ele fez? Quando eu escrevi o meu best-seller, o Sherlock Holmes, ele colocou as pegadas como sendo o elemento principal da investigação, né? Dos crimes, lá das coisas, porque a pegada ia dizer muito sobre a pessoa que deixou a pegada, né? Por isso que a gente utiliza muitas vezes o personagem Sherlock Dino, na realidade é o Sherlock Dino, isso não é o Sherlock Holmes. As crianças não gostam muito, porque dizem que ele está fumando aqui, é mal para a saúde, né? Mas fazer o quê? O personagem do Sherlock Holmes fumava, né? O cachimbo lá dele, né, gente? É isso que eu apresentei algumas coisas, algumas ideias para vocês. Eu acho que temos oportunidades, então, para fazer algumas perguntas, alguns apontamentos aí. Eu, se me deixar, eu falo demais, gente. Então, é melhor vocês também darem um retorno aí, querem comentar alguma coisa. Quem já viu aí, pegada de dinossauro na calçada? Ninguém nunca mesmo? Você vai sair daqui amanhã, quer dizer, amanhã, vai daqui amanhã, não, você vai sair daqui hoje, né? Mas amanhã, tal, vê, você dá uma andada de bicicleta pela cidade, de repente você encontra ali um material no chão, vale a pena, vale a pena, às vezes é inédito, tá? É, sair daqui amanhã, você dorme aí, uma noite no museu, precisa fazer uma noite no museu aí, pá. Quem sabe do meu salário cria vida? Sabe que, ó, 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 no Brasil, você sabe, né? Que você não é dono de nada. Na Alemanha, você é dono do nariz, não é assim no Brasil? Você tem que pagar imposto, um monte de coisa assim? Calma, eu não estou gravando. Fala mal, não. Inclusive o que está no seu terreno, na sua casa. Você é dono da matéria orgânica que cresce a grama, só. O que está aí embaixo, se você achar um diamante, é do governo. Tem que pagar imposto, tem que pagar alguma coisa. Se você achar água, tem que pagar. Se você achar qualquer coisa, tem que pagar. O monstro de dinossauro não tem que pagar porque não pode comercializar, então você tem que doar. Ou seja, é coisa da união, é patrimônio da união. Mas, aquelas coisas que caem do céu, tipo estrela cadente, que chega no chão, é meteorito, né, quando chega no chão, você pode vender isso. Ninguém é dono. O governo é dono do que está no espaço? Não, né? Caiu, pega e vende. Pode vender, inclusive, sabia? E geralmente é assim que tem sido feito para a ciência da meteorítica, que dificilmente quem encontra se preocupa em doar, porque vai o peso, vai, para que eu vou doar? Deixa aí no quintal, às vezes nem liga. Então, inserindo esse valor no objeto, não é tão caro. É, depende da raridade. Se for dar a lua, se cair um pedaço da lua aqui, pelo amor de Deus, gente, esquece, vocês ganharam na loteria. Tem um cara, um norte-americano, que ele tinha um restaurante lá nos Estados Unidos, ele vendeu o restaurante e foi caçar meteorito. Ele deu sorte de achar um meteorito lá no deserto do Saara, aí foi ver a composição química, era a mesma composição da lua. Ficou milionário, porque é mil dólares o grama. Um graminha, sabe o que é o graminha assim? É uma farinha que você põe na colherinha, a pontinha. Mil dólares a quilo. Já pensou? Ele achou pedaços de 10, 20, 40 quilos. Aí fica milionário, né? Então, isso pode ser comercializado, um meteorito. Por isso, vale a pena, gente. Se vocês tiverem curiosidade de ir atrás, ver um negócio cair, pode ver. Claro, você não vai vender mil dólares o grama, né? Pelo amor de Deus. Mas, sei lá, uma quantia, dependendo do objeto, é possível sim. Hoje em dia existe um comércio para isso. Inclusive no Brasil pode ser comercializado. Tem empresas que comercializam esses objetos. Tome cuidado, você pode achar um negócio que vale a pena, hein, gente. Geralmente, ó, se achar assim, às vezes é de ferro, o imã trai, ele é pretinho por dentro. São objetos muito interessantes que a gente, estudando, pode conhecer um pouco da evolução, né? Da vida, inclusive, dos elementos que vieram parar na Terra. Manda ver. Boa noite. Pelo que eu vi ali, você apresentou a maioria das pegadas. Eu sou moradora, né? Há muito tempo, da Vila Prado. E pelo que eu vi, as ruas que você apresentou, a maioria da Vila Prado. Então, tem alguma relação ali na Vila? O que que tinha ali que... Os bairros mais antigos da cidade. Os bairros mais antigos da cidade, região central. A região central, que é a mais antiga, inclusive, né, no mercado, já foi tudo cimentado. Então, tudo que tinha de arenito já saiu. Por causa das, né, das próprias lojas que estão por aqui, né, o comércio em geral. Substituiu o arenito que já existia. Quando a gente tem ainda bairros antigos que não tem essa reforma, de forma geral, né, troca das lojas, elas continuam no calçamento. Aí a gente tem um azar danado, porque às vezes o buraco é tão grande, que é o pegado do dinossauro, que a pessoa, quando assentou isso no chão da casa dela, não quis e virou ao contrário. Deixou o buraco para baixo, né? Porque se a pessoa, aquela velha está lá andando na tropica, né? Geralmente a gente faz isso também, cai no buraco. Então, era ruim. Faz ao contrário. Então, algumas estão realmente ainda no calçado, mas viradas para baixo. Mas tem a ver com ainda não ter sido alterado o lugar, né? Não ter sido reformado, não ter sido substituído. Estão lá ainda, nos bairros antigos. Uma coisa em Araraquara também, os bairros antigos têm também. Os mais novos, esquece. E aí o apelo que a gente fazia em Araraquara, não sei se seguiram a risca, era tentar, quando recolher das calçadas de alguma pessoa, aquilo lá, guardar para colocar em praça pública. Pelo menos, mantém ainda as pegadas no lugar, na cidade. Porque a cidade tem esse reconhecimento mundial. Nossas cidades são conhecidas como as cidades das calçadas jurássicas. Lembra de Jurassic Park? Então, mais ou menos dessa maneira, jurássicas. Então, nós temos esse potencial ainda, né? Que pode se explorar turisticamente. Lá no Nordeste, só um exemplo, né? Lá no Nordeste, em Souza, na Paraíba, tem pegadas também lá. É, bastante pegadas. E o pessoal fez um portal enorme, virou um parque das pegadas, é um parque dos dinossauros lá, literalmente. E o pessoal ganha dinheiro com isso. Explorando, não o fóssil, né? Explorando, não retirando a pegada. Mas fazendo moldes, fazendo réplicas, fazendo brinquedinho de argila que a criançada faz na porta da entrada do parque. A criançada faz dinossaurinho e vende para turista. É uma situação, é um... Como explorar economicamente, né? Esse tema e turisticamente. É o turismo científico. Tem dado certo lá no Nordeste. A gente podia fazer o mesmo por aqui também, né? Oi, boa noite. Boa noite. Marcelo, você falou do turismo, né? Nessa parte... Tem alguma iniciativa aqui em São Carlos que já está começando a fomentar essa questão do turismo, nesse sentido? Explorar economicamente, isso ainda não. O que a gente tem é quando existe a possibilidade de trazer via universidade pessoas de outras... Outros lugares, inclusive fora do país, a gente traz via universidade e apresenta o que a cidade tem, apresenta esses fósseis, traz ao museu e tal, né? Mas uma exploração ainda envolvendo o tema não é, não existe, né? Acho que a gente deveria pensar nisso. É porque aqui em São Carlos a gente tem, né? A comissão de turismo da cidade. Talvez fosse interessante apresentar alguma coisa... Uma proposta, né? Mostrar para eles esse potencial também que a gente tem. Porque nos folders que a gente vê a respeito da cidade, de exploração do turismo, seja científico, enfim, não aparece essa questão. Não, né? Não. Mas podíamos... É que eu batalhei bastante em Araraquara, né? Depois, faz oito anos que eu estou aqui, a gente podia pensar nisso também, né? Podia... Com certeza. Vamos aproveitar também e mostrar o que a cidade tem. O que mais que tem aí de importante na cidade? Porque eu não sou São Carlense, mas... Histórico da cidade. Vocês que são São Carlenses aí, tem alguma... Hã? O que mais tem aí? Sei que tem lugar por aí que a água é boa, que não sei o quê. Diz que a água daqui é boa também, né? Beber a água volta, não é isso? É, tem. Beber a água daqui volta também? Ou não sai mais daqui? É, então. Não, mas a cerveja... Ah, ah, você sabia? Quer ver uma coisa? Tem cervejaria em Araçatuba, presidente por dentro, para esses lados aí? Tem cervejaria? Eu acho que não sei, não sei se tem por lá, não. Mas tem aqui, né? Aqui em Araraquara, Rio Claro, Ribeirão Preto, está tudo aqui, né? Por quê? Porque a água é boa, né? Sai do aquífero. A mesma... O mesmo lugar onde os dinossolos fizeram xixi, andaram, tudo lá, é a aguinha que tira para beber cerveja, está vendo? A água é boa. É a mesma água. A água cicla, né? Mas é a mesma. E também... Sabe como é que chama as fezes do dinossauro? Sabe como é que chama? Coprólito. Para não falar merda que é feio, fala coprólito. É bonitinho, coprólito, não é? É isso que é o nome do Bíblia. Bom, então, Museu da Ciência, gostaria de agradecer a presença de todos e de todas. E agradecer ao professor Marcelo imensamente, porque a curadoria da exposição de paleontologia toda dele, todas as peças e tal. Então, ele é um super parceiro nosso aqui. E agradecer todas as vezes que ele vem aqui, dar uma força para a gente. E pela divulgação também, que eu acho que vale muito. Eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam dessa história, das pegadas aqui de São Carlos, que eu acho que é essencial a gente conhecer mais a nossa história aqui de São Carlos e associar isso à ciência também. Obrigada. Valeu. Opa! E sempre é importante agradecer àqueles que batalham realmente para que essas atividades aconteçam. e todo o pessoal aqui do museu, o Paulo, a Thaís lá do IA. Então, parabéns a todos e, mais uma vez, obrigado pela presença. Se alguém for à catedral, lembra de olhar no pilar da catedral, que tem as patinhas lá em cima, viu? As pegadinhas lá, tem. Tem lá, viu? Vai lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.